Essa semana é uma semana especial para São Paulo e essa semana tem um personagem, esse personagem é o Lauro. Então quando a gente fala em Design Week, a gente fala do Lauro, Lauro para cá, Lauro para cá. Na verdade o Lauro tem uma capacidade que é de reunir pessoas. Quem é que você reúne essa semana em São Paulo? Na verdade, primeiro obrigado pela oportunidade, porque a Casa Cor está na nossa história. Desde o começo, o próprio grupo abriu, que começou conosco lá atrás esse movimento. E na verdade não tem um personagem, a Design Week, o DW carinhosamente chamado. É um esporte coletivo, como eu brinco. É uma ação que sozinho ninguém faz. Efetivamente cada um tem o seu papel. Não podemos também deixar de citar aqui os curadores do DW, que também passaram já pelo grupo por vocês, a Gina Galvão e o Simões Neto. Então na verdade a gente consegue chegar nessa sexta edição com mais de 300 eventos pela cidade de São Paulo, em 120, um pouquinho mais de 120 lugares também. E fica muito feliz, porque mais do que a quantidade, é definitivamente um segmento inteiro. Começando a aprender a fazer as semanas de design, quer dizer, as lojas, as indústrias, os criativos. E a gente também trazendo muita gente nova, não só os profissionais do segmento, mas também os simpatizantes e até as pessoas que são iniciantes e têm interesse no assunto. A gente falava lá atrás, quando ainda não existia o DW, de como era explicar o que viria a ser o DW em São Paulo. Depois, há uns dois, três anos, a gente começou a falar, bom, as pessoas já conhecem, agora é alinhavar, fazer a peneira e o ajuste fino. Em que momento a gente está agora? Olha, nós estamos no meio do caminho ainda, no meio de um caminho que nós temos muito a crescer, em termos qualitativos, e, sobretudo, trazer os não-iniciados. Esse é o grande desafio do DW desse ano para frente, é trazer mais gente, trazer o cidadão comum, as pessoas comuns que não têm, às vezes, a profundidade que os profissionais do segmento têm, e mostrar para eles que o design está em tudo e está em todos os lugares, é para todos. E como é que essa pessoa, esse cidadão comum, utiliza essa semana? Como é que ele se apropria dela? Bom, nós temos um programa completo, que ele está à disposição nos lugares que acontece, desses 120 lugares, e também no nosso site, no designweekend.com.br. Então, lá tem todo um guideline, tem, inclusive, dicas de como é que a pessoa monta o seu roteiro. Porque as pessoas podem imaginar, quem não é iniciado no mundo do Design Weekend, que você vai à loja para comprar, ver móveis e comprar. A gente está num exemplo aqui que não é isso, né? Não, o design, na verdade, ele tem um conceito muito amplo, né? Quando se fala em design, algumas pessoas pensam imediatamente em uma peça um pouco mais diferente, o aspecto estético é o que prevalece. Mas design é muito mais do que isso, né? Design é um processo de resolução de problemas e de trazer soluções para pessoas, para a sociedade, para as cidades, tendo a estética, efetivamente, como um atributo muito forte, mas não é somente isso. É um processo de resolver problemas. Então, as pessoas podem vir tanto para ver um design que tem em grande escala na DW, que é o design de móveis, o moveleiro, mas também ver interpretações de criativos para novos problemas da sociedade. Aqui, a gente tem um caso prático, aqui, numa exposição magnífica, que fala sobre a importância de nós cuidarmos dos oceanos, dos mares, né? Como ele é vital no nosso dia a dia, nas nossas vidas e como o design pode interagir com isso. Então, é uma das posições imperdíveis. E tem muita coisa. Vai no nosso programa, porque para falar aqui de 300 atividades é um pouco difícil. Bom, no programa da semana que vem, você vai ver também High Design. E aí, High Design é um momento, já está no segundo ano, as pessoas também estão entendendo o que é essa feira. E seria bacana você me contar o que mudou do ano passado para isso. Bom, a High Design é uma das âncoras do DW, da Design Weekend, e ela tem um perfil que é totalmente direcionado a profissionais de segmento. Esse, sim, é um evento que não permite a entrada do consumidor final, porque ele é direcionado a lojistas, arquitetos e decoradores, né? Em relação à primeira edição de 2016, nós crescemos 30% em termos de expositores, de área de exposição. E o mais interessante, são 100 marcas com mais de 150 designers diferentes. Então, realmente, destaca-se na High Design e Roman Office Expo o autor, né? que começa a desenvolver coleções, peças incríveis para marcas que são de vanguarda, mas também tradicionais, que começam a perceber que ter design em seu processo e suas coleções é fundamental para a diferenciação e posicionamento no mercado. Muito bem. High Design também, que acontece até sexta-feira, é isso, né? A High Design é 8, 9 e 10. Então, 8, 9 e 10 também tem a programação no site do DW, certo? Completa. Muito bem. Então, a gente continua com o TV Casa Coral Vivo. Essa semana falando de DW SP. Obrigadão, Lauro. Márcia, muito obrigado e um beijo para vocês e obrigado. Vamos juntos. Vamos juntos.